Como diz o rapaz do Choque de Cultura lá, falam com tranquilidade Esse aqui é o melhor tablet que a Gearbest já me enviou pra resenhar Vamos fazer um unboxing do Tab 4 8 Plus Então pessoal, eu recebi esse tablet aqui do pessoal da Gearbest, como vocês sabem E ele é de uma marca que vocês conhecem, ela é nova Muitas vezes as marcas que eles me mandam são marcas mais conhecidas no mercado asiático Mas a Lenovo é um caso de um produto, uma marca que você conhece De repente você tem um, você assina esse vídeo num computador da Lenovo Vamos dar uma olhada aqui na traseira pra ter uma ideia das especificações técnicas do aparelho A gente tem aqui dizendo que ele é ultra thin and light, bastante fino, bastante leve Um painel IPS Full HD, detector, leitor de impressão digital pra segurança Speakers que são estéreo apontados pra frente, em vez de um alto-falante só no cantinho Ele tem dois e voltados pra frente, isso é muito importante Aqui nas configurações técnicas um processador Snapdragon 625, que é muito bom O painel, ele na verdade não é HD, ele é maior do que a resolução HD que a gente conhece Ele tem uma tela de 8 polegadas com resolução de 1920x1200 Então na verdade é maior do que a resolução que a gente tá acostumado de 1080 Ele tem 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento, mas ele é expansível Então vamos dar uma olhada aqui nesse tablet Cara, vou te falar aqui, já vou dar o spoiler aqui dessa resenha Esse tablet, ele é definitivamente, já falei no começo, ele é definitivamente o melhor tablet que a Gearbest já me enviou E ele é sem dúvida o melhor tablet Android que você poderia comprar no momento Por esse preço, mas aguenta aí, não quero dar muito spoiler Temos aqui, panfletos, né, dessa vez em inglês Aí tem falando aqui da operação do aparelho, mas, né, você me conhece Aqui temos uma etiqueta aqui com dizeres em chinês, também não me interessa Nesse lado aqui, nós encontramos, o que que é isso? É um carregador, isso, um cabo pra carregar USB tipo C, que a gente tem visto ultimamente que é o padrão mais atual de acessórios pra esse tipo de aparelho Então volta lá, cabo USB C bonitinho Aqui no meio a gente tem, pelo jeito, mais documentação sobre o aparelho Vamos ver aqui, um monte de coisa que na verdade não interessa Se tá comprando um negócio pra, sei lá, assistir porn no banheiro e não ficar lendo manual em chinês Então bota lá de volta E aqui a gente tem o carregador em si De um lado o cabo, do outro o carregador normal Vamos lá, guarda aqui Então é isso que vem na caixa, vamos dar uma olhada agora no tablet Que é realmente o que importa Vamos tirar aqui desse saquinho, olha só que delícia Olha aqui E aqui está, como você pode ver aqui embaixo, ele repete lá os dizeres da caixa Ultra Tenenlight, ele realmente bastante leve, bastante fino Não sei se dá pra ter uma noção mais ou menos de como eu tô movimentando aqui Mas ele é muito bonito, puta Ele é um aparelho premium, mano Painel Full HD IPS, ou seja, ele tem ótimos ângulos de visualização Fingerprint Security, porque ele tem um sensor de impressão digital aqui na lateral E esse botão também é o Home Button ali O detector de impressão digital também Acorda a tela aqui Botão de volume pra aumentar O volume, vou lançar aqui Aumentar, cara que tela linda Aumentar o volume e diminuir o volume Aqui atrás uma câmera LED duplo pra o flash, né? Ele é muito bonito O problema é que esse como ele é glossy, né? De vidro aqui atrás Ele pega impressão digital Que é uma beleza Vai ficar um pouquinho encebado Mas é bonito Aqui em cima nós temos a porta USB-C pra carregar o aparelho Saída pra fone de ouvido Felizmente os tablets não tão indo por essa onda dos celulares E se livrar da saída de fone de ouvido Eu, particularmente falando, já tô muito acostumado a fones Bluetooth Alguns que eu já rezei aqui no canal Mas eu sei que muitos de vocês detestam Aqui na lateral tem um negócio que eu achei imediatamente, olha só Que era só um negocinho com a marca, tá vendo aqui, ó? Uma faixa preta aqui de plástico com a marca Mas na verdade isso aqui esconde a porta pra, aqui ó Pra um cartão micro SD Então se você acha que 64GB não é o suficiente E no meu caso, que eu leio bastante quadrinho Que é a funcionalidade principal de um tablet pra mim 64GB é pouco Então você pode expandir aqui a memória Ou se você vai usar isso aqui como um aparelho de criação de conteúdo Que foi o que eu fui obrigado a fazer Nas duas semanas que o meu computador tava sem funcionar Você pode usar isso aqui pra, por exemplo, editar um vídeo do seu vlog Você joga o cartão micro SD aqui da câmera Existem vários aplicativos, software de edição pro Android Como o PowerDirector, que é um dos melhores E aqui a câmera, né? Os dois alto-falantes na fronteira aqui do... Fronteira existe? Fronteira? Tipo, divide um país e outro Na parte dianteira aqui do tablet Que vai proporcionar um som estéreo Então quando você tiver, por exemplo Se você vai aqui, olha só Eu tô carregando aqui o YouTube, meu canal, no caso Vou carregar um vídeo aqui Eu vou usar meu próprio vídeo porque eu não vou dar estraga em mim mesmo, não é verdade? Diferente pra mim Eu não vou mentir E quando eu li essa pantera Quando você coloca aqui assim, olha só Ele tem um bom ângulo de visualização e peça é sensacional Som pausar aqui Cala a boca, porra O som estéreo proporcionado pelos speakers duplos aqui nas laterais Que é algo que nem todo tablet tem Então é isso Eu tô muito empolgado pra experimentar mais com esse tablet Especialmente porque Android é um pouco mais flexível no que diz respeito à usabilidade Comparado ao iOS do iPad Eu posso, por exemplo, jogar um emulador aqui Eu posso conectar um teclado e mouse aqui Pra editar de forma mais precisa Mais confortável Então eu tô bastante empolgado pra experimentar isso aqui Ele é muito bonito O acabamento dele, o design industrial Com o vidro aqui atrás O vidro na frente O alumínio aqui na lateral Ele é muito bonito Muito leve Esse aqui pra ler quadrinho Pra ler revistinha Pra ler livros mesmo Vai ser uma delícia Já dá pra perceber Pra joguinhos também A performance dele Por causa daquele Snapdragon 625 4GB de RAM Eu espero que seja muito bom Vou colocar o link na descrição Caso você tenha se interessado Eu tô gostando muito Tanto do visual Quanto do design A qualidade de construção E as configurações Desse aparelho Tá me parecendo Vendo aqui por cima imediatamente O melhor tablet Android Que a Gearbest já me enviou Se você gostou Cara, tão bonitinho Tão levinho Tão pequeno Isso aqui é excelente, mano Na boa Se você gostou desse aparelho Eu já vou colocar um link Aqui na descrição De onde você pode comprá-lo Nesse exato momento O Tab 4 8 Plus Da Lenovo Tá custando 1240 reais Que é consideravelmente Mais caro Do que por exemplo Um iPad Com as mesmas especificações técnicas Na verdade não existe iPad Com as mesmas especificações técnicas Porque nenhum iPad Tem leitor de cartão E eu vou te falar Como editor de vídeo Como alguém que viaja bastante Tem que trabalhar em hotel E coisa do tipo Isso aqui faz uma falta incrível Se um iPad viesse com algo assim Eu agradeceria muito Como não é o caso Sobra pra Lenovo Resolver o problema Então eu vou estar editando vídeos Nisso aqui Usando isso aqui Profissionalidades que eu dou Pra um tablet Que é ler quadrinho Jogar jogos Emuladores Conectar com periféricos Que o iOS não permite Como o mouse Por exemplo Pra edição de vídeo Isso é sensacional E eu vou estar fazendo Uma resenha mais completa Mostrando performance E aplicativos que eu recomendo E esse tipo de coisa Aqui no canal futuramente Pra não esquecer Se inscreve aí O vídeo vai estar saindo Nos próximos próximos dias Vou tentar agilizar isso Porque eu realmente gostei Muito desse tablet Como sempre O link pra esse produto E outros que eu já resenhei Aqui no canal Que eu recomendo Estão na descrição Desse vídeo Como sempre Um grande abraço Pro pessoal da Gearbest Por me enviar esse produto E um abraço Você por me prestigiar Pra assistir os vídeos Por comprar os produtos Que eu recomendo aqui É isso aí gente Vou ficando por aqui E até a próxima